A nossa entrevistada hoje, aqui no programa Comando da Manhã, é a Meire Ivânia Corrêa, ela é a coordenadora de projetos na Casa das Pretas. Meire Ivânia, que é conhecida aí como Meire, né? E a gente vai falar do empoderamento da mulher preta e ações da Casa das Pretas, falar do trabalho do coletivo Mulheres Negras da Periferia. Meire Ivânia, bom dia. Um prazer tê-la aqui no nosso programa Comando da Manhã. Bom dia, o prazer é todo meu, né? Não só meu, como falo também em nome de todas as nossas integrantes do coletivo Mulheres Negras da Periferia. Nós vamos falar da Casa das Pretas, né? Quando foi que iniciou esse trabalho, quando foi implantada? Então, a Casa das Pretas, ela é um trabalho que iniciou lá anterior, em 2019, não é? Quando nós, algumas mulheres, principalmente jovens, se juntaram e fundaram o coletivo Mulheres Negras da Periferia. E essa ideia, ela vem muito inicialmente a partir da questão e da inquietude nossa em trabalhar a questão da invisibilidade da mulher negra periférica e de alcançar vozes em outros espaços. E aí a gente decide lançar o coletivo Mulheres Negras da Periferia. Como é que é o trabalho do coletivo, né? De que forma trabalha, tem projetos... Vamos falar um pouco aí, né? Dos projetos. Sim, sim. Quando a gente inicia em 2019, a gente ainda não tinha uma sede, né? Um coletivo... O coletivo ainda não tinha uma sede. Esse trabalho, a sede, ela é um pouquinho mais recente. A partir de 2021, a gente começa a pensar porque, quando chegou 2020, com a pandemia, a gente ia parar, né? Teve quase que encerrar o coletivo, mas a nossa realidade falou mais alto em torno da pandemia. E a gente começa com ações, principalmente, de assistência alimentar a nossa comunidade. E cresce a nossa visibilidade enquanto uma causa de apoio à comunidade dentro do polo, dentro do nosso bairro. E aí a gente decide alugar um espaço para ter um espaço que pudesse ser referência para desenvolver projetos de fortalecimento da nossa comunidade, principalmente no que tange às mulheres negras periféricas, não é? E aí a gente tem desenvolvido diversas ações. Não é só uma ação com foco único. Então, tem ações voltadas para a cultura, ações voltadas para a geração de renda, não é? Ações voltadas para o fortalecimento intelectual. Hoje a gente está aí montando a nossa pretoteca, não é? Que é um espaço de leitura que está recebendo doações de livros, principalmente, com essa temática antirracista, com essa temática voltada aí para trabalhar as nossas vulnerabilidades dentro do nosso espaço. Temos o nosso espaço cultural aí, que a gente está trabalhando com capoeira, está trazendo diversas ações nesse campo, não é? E a gente também tem as nossas ações voltadas aí para a geração de renda. Então, no passado, a gente fez a nossa primeira turma de um curso de transistas que atendeu aí 36 mulheres, não é? E a gente segue aí com 2023, com várias outras ideias e projetos aí para dar continuidade a essa proposta. Merivane, só para você parecer melhor no vídeo, você vem para cá, né? Traz um pouco mais aqui a cadeira dela. Aí, agora sim, agora está dando para a gente ver direitinho aqui a Merivane, que está ali meio escondidinha, ali atrás do microfone. A atuação, Merivane, é só na região do Coroadinho, do Polo Coroadinho? Sim, no momento, a nossa atuação direta é no bairro do Coroadinho, não é? A gente tem um polo e nesse polo a gente sabe que tem diversos sub-bairros. Então, dentro do nosso coletivo, nós temos representantes de diversas áreas ali. Hoje, nós estamos aí com um quadro de pelo menos 10 voluntários, não é? Que são representantes de áreas diferentes que a gente tem buscado atender através das nossas ações. Então, no momento, a área que a gente tem atuado é principalmente dentro do nosso bairro, que é onde a gente tem observado essa demanda. E a casa sobrevive como? Sobrevive de doações? Principalmente. Hoje, o nosso maior desafio é a autonomia financeira, não é? De ter como manter os nossos trabalhos, de como manter a nossa equipe, porque nós temos um trabalho 100% voluntário. muito de gosto que a gente fala, não é? Muito do desejo de desenvolver esse trabalho. E hoje, o nosso desejo é essa autonomia financeira. Muitos dos recursos que vêm financeiros e materiais são através de doações ou através de projetos que a gente é contemplado em editais. Enfim, então, a gente conta aí com a sociedade civil, não é? A sociedade privada, para também nos ajudar a colocar esse trabalho na rua. Tem o Pix? Opa, tem sim. É bom informar logo. Já que a gente está falando de sobrevivência da casa, né? De repente, as pessoas podem colaborar, né? Conhecer, até aí conhecer o projeto também, né? Qual é o Pix aí, para quem quiser ajudar? A nossa casa, para quem quiser visitar, nós estamos abertos aí às terças e quinta-feiras, pela manhã, das 8 às 11 da manhã. E também aos sábados, também das 8 às 11 da manhã. Infelizmente, a gente ainda não consegue manter a semana toda, por não ter como manter o nosso pessoal. Para quem quiser contribuir com o Pix, a gente ainda não é formalizado. Estamos aí nesse processo de formalização, mas você pode estar contribuindo através do celular, né? Pix celular, 98510-0920, né? Meirivânia, Sacorreia. E pode estar também contribuindo com o nosso trabalho. É, muito bem. Qual o endereço lá da Casa das Pretas? O endereço é Rua Raimunda Silva, sem número lá no Bom Jesus. Você nos encontra também através do Maps, né? Do Google Maps. E a gente está bem centralizado ali na Feira do Bom Jesus. A gente tem vários pontos de referência, Delegacia Civil, Igreja Bom Jesus da Lapa, USC. Então, é bem no centro ali da Feira do Bom Jesus. Muito bem. Quem quiser colaborar, então, com a Casa das Pretas, né? Que tem vários projetos. 98510-0920, né? Em nome da Mirivânia. Aí, o Pix, é importante a gente estar sempre reforçando isso, né? Porque essa ajuda da comunidade é importante também, né? Com toda certeza, não é? A gente tem a boa vontade, mas também, sem esse auxílio financeiro, fica um pouquinho complicado. Porque a gente tem as nossas vulnerabilidades. Às vezes, as pessoas acreditam que quem está na frente também não tem essa necessidade de ajuda. E a gente precisa se manter para estar desenvolvendo esse trabalho. E para conseguir cumprir o nosso propósito de fortalecer e ajudar outras mulheres. Vamos falar aqui. Você já falou da importância da casa. O que oferece é hoje? Tem custo de qualificação? A gente está montando o nosso projeto, o nosso planejamento para 2020, né? Nesse sentido de estar oferecendo os cursos. No momento, a gente está organizando o nosso planejamento para estar desenvolvendo. Está voltando com o nosso curso de transistas. Então, para quem quiser saber quais são as ações que a gente vai estar desenvolvendo ao longo desse 2023, pode estar acompanhando as nossas redes sociais, coletivo.mulheresnegras, tá bom? Que logo, logo a gente vai estar divulgando aí os nossos projetos, as nossas ações, as nossas qualificações. Para quem quiser fazer parceria com a casa, trazendo cursos também, ou trazendo a sua capacidade intelectual para compartilhar com a gente. Então, estamos abertos a parcerias. E o Pedal das Minas? A Pedal das Minas, ela é um grupo de pedal aqui de São Luís, que trabalha com as políticas voltadas para a mobilidade urbana, né? Através da bicicleta. E foi um parceiro nosso aí há um ano, que a gente está desenvolvendo um projeto mútuo, né? Que é o Caminho das Pretas, que é um projeto que tem buscado trabalhar e vivenciar a cidade e o bairro através do livro e da bicicleta. Foi um projeto que a gente tem desenvolvido discussões sobre questões climáticas, racismo climático, racismo estrutural, enfim. E é o que também, através do qual a gente buscou montar a nossa pretoteca e trabalhar essa questão da literatura antirracista. E agora a gente está fechando, encerrando esse projeto, não é? Com a nossa websérie, uma produção que está sendo feita para compilar tudo que foi trabalhado no projeto, né? A gente ensinou mulheres a andar de bicicleta, a gente trouxe discussões, realizou pedaladas. Então, é um projeto muito importante que a gente está realizando aí uma produção audiovisual para que tenha isso para a posteridade. E a gente está aí com uma vaquinha também aberta desse projeto para a produção dessa websérie. Você pode estar indo em um dos... Das BI ou dos Instagrams, da Pedal das Minas ou do Coletivo. E aí tem lá, na benfeitoria, a nossa vaquinha. Você pode estar contribuindo com qualquer valor para ajudar aí na produção dessa websérie Caminho das Pretas e ajudar a botar mais esse projeto na rua. Essa questão do empoderamento da mulher preta tem muito a ver com essa coisa da liberdade mesmo, de a mulher saber, descobrir ali o seu valor. Como é que se dá essa questão aí do empoderamento da mulher preta? Quando a gente fala de empoderamento da mulher negra, a gente fala principalmente, trata principalmente dessa mulher se reconhecer enquanto mulher preta, enquanto uma mulher que tem direitos e enquanto uma mulher que pode ocupar qualquer espaço como qualquer pessoa. Então, quando a gente fala dessa invisibilidade, é muito nesse sentido. E aí eu cito um exemplo, por exemplo, que a gente... Uma das ações que a gente tinha dentro do nosso projeto Caminho das Pretas, que era de ensinar mulheres a pedalar também dentro do nosso bairro, não é? De ver como é que essas mulheres se comportavam em torno da mobilidade urbana ali pela bicicleta. E a gente teve muita dificuldade nesse sentido por causa das tarefas que a mulher tem, né? Do carro que ela carrega. A mulher, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela leva o menino para a escola. Então, ela tem ali todo um arsenal em torno dela, né? E não tem esse pensamento de se ver o que é que eu posso fazer. Eu sou uma mulher preta que tem muitas vezes meus direitos negados, que não vejo quando tratam o meu cabelo, que acham que o meu cabelo é ruim, mas que o meu cabelo é um cabelo como qualquer outro, né? Que precisa de um cuidado como qualquer outro e não vê isso como um racismo. Acaba vendo como uma coisa naturalizada. E é um pouquinho disso que a gente quer desmistificar também. Desde que foi criado, em 2019, o coletivo Mulheres Negras da Periferia, se tem percebido, mudado essa realidade dentro lá do Coroadinho? Com as mulheres empoderadas? Pois, com toda certeza. Um dos fatos da gente continuar é perceber os resultados desse trabalho. E a gente fala até mesmo de nós, enquanto mulheres negras, que estamos à frente desse trabalho e que muda a nossa perspectiva, muda a nossa visão em torno da gente mesmo, de como a gente se via nas nossas rodas de conversa. Quando a gente faz, a gente vê muito esses relatos, não é? De como é que a pessoa se percebia ou de como é que ela não se enxergava. Ah, eu não conseguia me ver como uma mulher negra, entendeu? Eu não conseguia aceitar o meu cabelo. Hoje eu já consigo passar por um processo de transição e cortar o meu cabelo, aceitar ele curtinho, aceitar ele afro do jeito que ele é, entendeu? Então, quando a gente vai vendo as mulheres confiando no nosso trabalho, procurando o nosso trabalho, que tem sido uma coisa que tem sido mais contínua agora, as mulheres têm chegado na nossa casa e perguntado o que é a casa, com o que ela trabalha, que custos estão sendo oferecidos. E isso diz muito, né? Diz muito da importância do trabalho que a gente tem desenvolvido dentro do território e da importância de continuar com esse trabalho. Merivane, nos últimos quatro anos, a gente viu crescer no país essa coisa do racismo, com discurso de ódio, e a gente passa a viver aí um novo momento, né? Sim. Como é que você vê aí essa situação? Por quatro anos aí, muitos casos aí de racismo, discurso de ódio, né? E abertamente até, né? As pessoas, de certa forma, parece que se sentiam mais abertas e livres para fazer sem perceber que seriam... Ou sem essa coisa de perceber, ah, eu vou fazer isso e eu vou ser punido. Então, tinha essa muita liberdade, a gente percebia de certa forma. Tem até um sentimento de medo, de certa forma. Hoje, eu fico um pouquinho mais aliviada, não é? Acho que muito coisa por causa que a gente vai continuar um trabalho, a gente vê espaços aí onde a gente tem mais essa abertura para o diálogo, né? Coisa que a gente não tinha nesses quatro anos. E aí, a gente leva um pouquinho mais da nossa pauta. E é uma coisa que a gente está vendo que está ganhando espaço. Então, enquanto vai ganhando espaço, e mesmo que não tenha, a gente vai abrindo caminhos. Porque é uma coisa que nos atinge e nos atinge diretamente, negativamente. Então, a gente quer mudar aí essa realidade. Agora, Merivânia, o Meri, importante, né? Essas parcerias com o poder público e que vocês têm que buscar, principalmente no sentido de levar mais custos, né? Porque com a qualificação profissional, o empoderamento passa por isso, né? É a questão da qualificação profissional e que vai representar uma autonomia financeira para essa mulher, né? Com toda certeza. Porque quando você conversa dentro das questões, principalmente de mulheres que sofrem, por exemplo, violência, que a gente não fala só de violência física, hoje a gente percebe a violência patrimonial, a violência psicológica, principalmente. A mulher que tem fio, vários fios, e ela depende do marido, por exemplo, financeiramente, e vive numa situação de violência, muitas das vezes a gente tem esse relato de que, ah, como é que eu vou manter meus fios? E acaba se mantendo nesse determinado tipo de relação, isso aqui é um exemplo, por essa questão financeira. Então, quando a gente pensa em qualificação profissional, quando pensa em atividades que possam gerar renda e aquela mulher possa ter determinada sua própria autonomia financeira, aí é muito nesse sentido, não é? De que ela consiga se libertar dessas situações de violência. É, e ao longo desses três anos aí, quantas famílias já foram atendidas, né, com esse projeto? Diretamente, assim, a gente já atendeu, principalmente a gente tem dados através do que a gente atendeu pelo período da pandemia, que foram mais de 3 mil famílias com ações diretas de assistência alimentar, com cestas básicas, distribuição de absorvente, distribuição de materiais de higiene pessoal, distribuição de livros infantis, então, a gente aí atendeu através dessas ações mais de 3 mil famílias. Tem um projeto interessante, uma ação importante, né, de vocês, que é exatamente o combate à pobreza menstrual. Elas sem tabu, não é? Sim, sim. O Elas sem tabu... O que é a pobreza menstrual? Quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente fala da questão da dignidade menstrual, a gente fala de pessoas que não têm o acesso mínimo, por exemplo, a materiais de higiene ou a condições de higiene que permitam com que ela vive em si aquele período menstrual com dignidade. Então, quando você não tem um saneamento básico adequado, quando você não tem, por exemplo, absorvente, tem que recorrer a outros meios de conter o sangramento, isso aí a gente fala que é pobreza menstrual, entendeu? Quando você não tem o meio financeiro para que você possa manter essa dignidade. Então, é nesse sentido que a gente fala de dignidade menstrual. É, é, por exemplo, vocês mantêm lá, não sei se em estoque, né? Como é que é feita? É a distribuição de absorvente? Através de parcerias também. Sempre os nossos projetos são através de parcerias. A gente, inclusive, através desse programa, agradece a muitos, não vou citar nomes aqui para não esquecer de muitos, mas são muitas pessoas e empresas também que já contribuíram com a gente nesse sentido, não é? E uma das aqui, eu posso citar, que foi a Plan também, que foi uma das nossas parceiras, principalmente, que trabalha essa temática adolescência. A Plan Internacional, é isso, né? Exatamente. E várias outras pessoas aí, físicas, privadas, que contribuíram com a gente doando absorvente ou fizeram campanhas também com arrecadação de absorventes. E a gente ia nesses espaços da comunidade realizar rodas de conversas com essas adolescentes e jovens e distribuir esses kits de higiene pessoal. Vocês hoje integram redes de articulação local e nacional, é isso, né? Sim, sim, também. Hoje nós estamos, além de estar buscando ainda integrar outros espaços, outras redes, outras articulações, a gente está integrando aí a rede Gerando Falcões, não é? Que é uma rede nacional que está buscando levar a pobreza para o museu, não é? Que está desenvolvendo diversas ações e formando redes em todos os estados do Brasil, com formações. Temos a rede de territórios educativos aqui de São Luís também trabalhando essa questão da criança e da adolescência e temos a parceria aí direta com a CUFA, né? A Central Única de Favelas e outros espaços aí de articulações que a gente vai construindo com uma Secretaria de Estado da Mulher, que a gente às vezes desenvolve parcerias conjuntas de ações. É, e vocês estão numa área de muita vulnerabilidade e que um trabalho como esse ajuda muito, né? Com certeza, porque quando a gente inicia o nosso trabalho, a gente inicia a partir dessas questões da invisibilidade, não é? Da mulher negra periférica e também de levar a positividade da visão positiva do nosso território. Porque a gente conhece o território do Coroadinho, quando se falava, era muito de ouvir coisas negativas. Até lá, tu mora no Coroadinho, entendeu? Então, via muito por esse lado da violência. Eu vou falar da violência, é o seguinte, a gente que às vezes também está aqui no jornalismo policial, ocorreu um homicídio lá no Bom Jesus. Aí na manchete a pessoa coloca no Bom Jesus, polo Coroadinho. O Coroadinho tem que estar naquele... Entendeu? Bota um destaque no coisa assim. Então, fica... É uma linha muito negativa, assim, para a gente. A gente quer dizer que não é só isso que tem no Coroadinho. A gente tem pessoas que trabalham, a gente tem pessoas que têm potenciais ali. E é disso que a gente quer falar, gente. Quer ressaltar esse lado positivo da nossa comunidade. Não, e tem também muitas pessoas que já cursaram faculdade, já fizeram mestrado, partindo para um doutorado. A Tatiana, né? A Tatiana Pereira é lá do Coroadinho, né? Sim, sim, sim. E tem também um trabalho importante. Para além da Tatiana, a gente tem Tatiana, a gente tem outras pessoas aí que ainda estão invisibilizadas nesse espaço, mas que já chegaram em patamares muito maiores, pessoas que já estão em Olimpíadas, entendeu? E a gente quer dar essa visibilidade por esse outro lado, entendeu? Que não seja só a palavra da violência. Você acha que o poder público é presente lá na região ou poderia ser mais presente com políticas públicas? Poderia ser muito mais presente, que não somente em períodos eleitorais, que é um dos períodos que a gente mais visualiza, digamos, presença política no bairro, quando está próximo das eleições, não é? Tanto que agora a gente está nos períodos de chuva, e aí, por exemplo, você asfalta uma rua, mas a grande tempestade que veio, por exemplo, já tirou parte do asfalto que foi colocado. Então, é uma obra assim que não é de fato pensada. E a gente fala muito nessas questões... É aquela coisa da obra eleitoreira, que chega no período da eleição, é isso? Exatamente. A gente vê mais dessas obras eleitoreiras. Hoje a gente sente muito essa falta de, por exemplo, espaços que possam oferecer essa qualificação para a juventude, que sejam iniciativas do poder público, não somente da sociedade civil, porque a gente tem muitas iniciativas, mas da sociedade civil. Espaços de lazer que a gente não tem. Então, não dá só para culpabilizar, é um espaço que tem violência e você não fazer nada que possa reverter essa situação. Não dá só para culpabilizar, entendeu? Você tem que também sentar com a comunidade, pensar soluções para essas questões. Aquele problema lá do canal do Coroadinho já foi resolvido? Não tenho conhecimento. Não, aquele... Onde alagava sempre, em tempestades, você falou de tempestades ali, tem aquele canal ali embaixo, bem perto ali da Africanos ali, né? Da Fundação Bradesco. Da Fundação Bradesco. Está resolvido aquele problema ali? Olha, foi meio que... Eles fizeram o canal lá, mas eu acredito que ele ainda tem o processo de encher muito ali, entendeu? Pelo menos... Eu não moro muito ali naquela região, então não tem propriedade muito para corrigir. Você mora para o Bom Jesus, né? Eu moro para o Bom Jesus. No Paulo Coroadinho, né? Tem que refatizar o Paulo Coroadinho. É porque o Bom Jesus, para quem vem da Médici, africanos, é um pouco antes lá do... É, você entra bem ali no Coroado. Exatamente. É no Coroado do outro lado ali, né? Exatamente. Entrando pelo Parque de Timbeiras. Mas é parte do Polo Coroadinho, porque as pessoas pensam... Ah, que é o Coroadinho? O Coroadinho é um polo que é formado por vários bairros e sub-bairros ali dentro deles. E o Bom Jesus é um. Exatamente. Ô, Merivânia, o que é que... Eu estou aqui no Instagram, coletivo.mulheresnegras, tem aqui o Cine... Tem o Cine Coroadinho? Sim, sim, sim. Esse é um dos nossos projetos também. A gente reformou o espaço da casa que a gente alugou lá. E um dos projetos que a gente está desenvolvendo é o Cine Coroadinho. O Cine Coroadinho é um projeto que está pensando na primeira sala de cinema de lá do Coroadinho. Então, enquanto a gente não tinha sala, a gente estava desenvolvendo ações itinerantes de cinema na comunidade. E agora a gente está nesse processo de angariar recursos para finalizar o espaço da sala. Ele já está construído, mas falta climatizar, botar piso, fechar toda essa parte aí de botar os assentos, tudinho, essa parte mais material, digamos assim. Essa coisa do cinema na comunidade é importante porque é um equipamento que pode tirar a criança, o jovem, o adolescente da ansiosidade. Porque muitos passam a metade do dia na escola e a outra metade, às vezes, não tem muito o que fazer. Então, você já vai ter aquele espaço ali para trazer esse jovem, esse adolescente. Quando a gente pensa tanto o espaço da Pretoteca, que é a biblioteca, quanto o espaço de cinema... Que não é só para as mulheres, é para a comunidade. Exatamente. São dois espaços que é para ampliar para a comunidade, para ter esse acesso pela comunidade, principalmente para as crianças de juventude. É muito nesse sentido. Não é só no sentido da gente oferecer, por exemplo, sessões de cinema, mas que a gente consiga oferecer um curso de audiovisual, de fotografia, enfim, para esse público, entendeu? E pode ter lá uma tela de projeção também, não é? Exatamente. Tem muitos filmes com essa temática do negro, dessa luta, que é importante, de repente, estar lá para... É, porque se cria uma cultura, Gilberto, de que a favela não gosta de ler, a favela não gosta de cultura, e a gente precisa ver o que é cultura, de que cultura é que a gente está falando. Quando você fala, por exemplo, do funk, muitas pessoas não veem o funk como cultura, mas lá na favela, a favela vê funk como cultura, entendeu? O funk é cultura, na verdade. Então, a gente vem buscar essa outra perspectiva, sim, a favela gosta de ler, a favela quer cultura. E a resistência, o funk é resistência? É resistência cultural, a resistência negra, a resistência negra, entendeu? O tambor de crioula, que é um dos nossos fortes lá na casa também, das nossas questões que a gente vem trabalhando lá, é dessa resistência cultural também, que a gente fala muito nessa questão da ancestralidade, e é do que a gente quer retomar, digamos assim. Merivane, o que você gostaria de acrescentar, tipo assim, os desafios, outras conquistas aí, que estão aí na pauta, porque, obviamente, vocês querem crescer, querem se expandir, não é? O que é que tem ainda de desafios aí? Então, além dos desafios financeiros que a gente tem, a gente tem esse desafio de pessoas que venham e que acreditem na gente, né? E que colem com a gente, colem no nosso trampo, dentro da nossa própria comunidade também, a gente quer ter essa visibilidade positiva, então aí a gente faz esse chamado aí para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Eu gostei, eu gostei quando você disse, pessoas que colem no nosso trampo, que colem no nosso projeto, que colem no nosso trabalho, não é isso? É, meio isso. Mas eu gostei, gostei. É, a linguagem muito que a gente utiliza também, a gente precisa de pessoas que colem, que colem, que não são. Eu vou trampar, né? Estou saindo para trampar. É trampo, porque é trampo mesmo o que a gente faz, sabe? De estar ali, de estar com o nosso desejo de fortalecer, do nosso corre, como a gente costuma chamar, e é isso. Então, precisamos de pessoas que acreditem no trabalho que a gente desenvolve, que tenham essa proposta de vida também e que possam vir e somar com a gente, como eu disse, traga seu curso, traga sua expertise e venha ajudar a nossa comunidade a crescer. É, e qualquer informação, ligar para o WhatsApp aqui da Mirivane, 98510-0920, que também é para... De repente, você quer contribuir com 10 reais, 20 reais, 30 reais, 50 reais, é o Pix também, 98510-0920. É isso, né? Exatamente. Para quem quiser visitar novamente nossas redes sociais, coletivo.mulheresnegras, tá? Contribuar com a nossa vaquinha da websérie, ou então pode estar visitando o nosso espaço e conhecendo mais do nosso trabalho às terças, quintas e sábado pela manhã. Pois é, já estou, inclusive, já seguindo aqui, coletivo.mulheresnegras aqui no Instagram. Mirivane, obrigado aqui pela sua presença. para as mulheres negras de todo o Maranhão, porque a gente está falando não só aqui para a região metropolitana, mas para vários municípios. A Baixada, né? Que tem muitos quilombos, muita gente acompanhando aqui o nosso programa, né? Mensagem aí para as mulheres negras aí do Maranhão. Pois é, a gente está no mês máximo e é, né? Acho que que tenhamos mais homens pró-feministas, principalmente, né? Que casam com essa causa das mulheres e a vocês, mulheres negras e mulheres todas que estão aí nos escutando. Gostaria de dizer que nós somos mulheres, somos potentes. Eu acho que dizer também que, apesar de sermos fortes pela vida, a vida, querer que a gente seja forte dentro das consequências que a gente vai passando, é dizer que a gente pode, pode muito, né? Que a gente é mulher, somos, nós somos mulheres empoderadas. Os espaços estão aí e que, mesmo diante dessas dificuldades, que a gente não desista de estar lá e de buscar estar onde a gente quer estar, não é? A gente pode, a gente quer, a gente pode. 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 A gente pode.